E esse estresse agora vai repercutir em todos os hormônios. No caso do homem, ele vai perder a libido, vai perder a ereção, o orgasmo dele diminui de intensidade, a ejaculação diminui, entendeu? Na mulher também vai acontecer perda de libido, ela vai começar a ganhar peso em volta da cintura, quer dizer, todo um distúrbio hormonal que pode ser corrigido. Antigamente, um indivíduo era atacado por um tigre, das duas, um, ou ele se livrava do tigre, ou ele era comido por ele. Mas se ele se livrava do tigre, ele não ia para casa e ficava traumatizado, porque ele tinha sido quase pego por um tigre. Ele tocava a vida dele para frente. Hoje, você leva o problema para casa, você tem o seu trabalho, você leva o seu computador, está com o computador em casa, você continua o processo, você tem problema com o seu filho, que está em adolescente, que está em uma geração diferente da sua, você tem problema de relacionamento, você tem problema de pagar conta, você tem problema de poluição, isso tudo vai juntando e vai estressando, principalmente as glândulas adrenais. São duas glândulazinhas, tamanho de uma noz, que você tem em cima dos rins. Então, por muitos anos, essas glândulas trabalham demais, jogando cortisol no seu sangue, se aguentar essa parada toda. Só que chega uma hora, essas glândulas agora não aguentam mais a produzir, e elas caem em fadiga, elas entram em uma coisa chamada fadiga adrenal. E essa fadiga adrenal não é detectada no sangue, é detectada na saliva. Inclusive, o doutor Lúcio Lemos, que deve estar nos assistindo aí, ele faz isso para o Brasil inteiro, essa medida do hormônio na saliva. Aí você detecta, Wallace, se você está com o hormônio da adrenal diminuído. Por quê? Se você tiver com o hormônio da adrenal diminuído, que é chamado hoje de hipocortisolismo, ou fadiga adrenal, os outros hormônios não funcionam bem. Então você tem que primeiro cuidar desse. A analogia que eu faço é o seguinte, você quando acorda de manhã, toma o seu banho para sair, vai sair, você veste a sua cueca, e depois coloca a sua calça. Se você colocar a calça primeiro e a cueca por cima, o único homem que eu sei que usa isso é o super-homem, usa a cueca por cima da calça. Mas, se você vai sair na rua, todo mundo vai gozar de você. Você está usando a cueca por cima da calça. Então, tem uma ordem. Primeiro você põe a cueca, depois você põe a calça. Primeiro você cuida das adrenais, que é por onde a gente começa. Mas depois cuidar dos outros hormônios. Porque se as adrenais estão lesadas, elas estão fatigadas. Há muita gente que está nos escutando aí, já passou por isso. É o chamado burnout syndrome. Você chuta o pau da barraca. Você larga o emprego, você para de operar como cirurgião, você muda de cidade, você diz, eu não aguento mais o estresse. Para mim, chega. Essa pessoa chegou no topo da sobrecarga adrenal e a adrenal não aguenta mais. É o chamado burnout syndrome. E esse estresse agora vai repercutir em todos os hormônios. No caso do homem, ele vai perder a libido, vai perder a ereção, o orgasmo dele diminui de intensidade, a ejaculação diminui. Entendeu? Na mulher também vai acontecer perda de libido, ela vai começar a ganhar peso em volta da cintura. Quer dizer, todo um distúrbio hormonal que pode ser corrigido. A ênfase que eu quero dar aqui é que não é o remédio patenteado que vai resolver o problema. Você tem que fazer um processo integrativo. É uma medicina integrativa. É a alimentação. É o hábito de dormir. É como você lida com as pessoas. É como você consegue minimizar o estresse na sua vida. E aí sim, ir no médico que entende de hormônio bioidêntico e fazer a modulação hormonal bioidêntica. Se você olhar as pessoas na rua, você vai ver que elas não dão muita atenção pelo corpo. O nosso corpo é o templo da nossa alma. Você não tem uma alma. Você é uma alma que habita um corpo. E esse corpo está aqui para carregar essa alma durante o tempo que você está aqui. Nós temos que ter um grande respeito pelo nosso corpo, que ele nos mantém. Então, você olha o seguinte, o valor dele é absoluto. Só não sabe o valor da saúde quem perdeu a saúde. A saúde é assim, ela vai a cavalo e volta a pé. Então, depois que você perdeu, você dá valor para ela. Então, você não precisa perder para dar valor. Visita as pessoas que estão doentes. Elas vão dizer para você o que elas dariam para recuperar a saúde. Eu cuidei de milionários num hospital Methodist em Houston. e vinha a gente do mundo inteiro para ver o doutor Michael DeBake e eu cuidava dos pacientes, falava português e espanhol. E na cabeceira do leite, na relação médico-paciente, aquele sujeito tinha chegado no seu jatinho particular e dizia para mim assim, doutor Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar a minha saúde. E o dia que você perder a sua, você vai falar a mesma coisa. Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, eu lhe garanto que um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então é melhor você se preocupar com a sua saúde hoje. Cuide bem dela. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.